Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Eric Newton, Inglês por Skype. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika, nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. E hoje eu trago mais uma dica de gramática para você aprender e praticar. Are you ready? Let's go! A dica de gramática de hoje é sobre substantivos singulares tratados como plural. Alguns substantivos singulares podem ser usados por qualquer verbo no singular ou no plural. O mais comum desses são os substantivos coletivos que representam um grupo ou um conjunto de pessoas ou até mesmo um conjunto, um grupo de coisas, um conjunto de coisas. Então, alguns exemplos. Palavras como audience, crew, family, government, group, team, entre várias outras. Então, seguem alguns exemplos desse tipo de uso. The government is doing a good job. O governo está fazendo um bom trabalho. Correct! The government are doing a good job. O governo está fazendo um bom trabalho. Seria a tradução em português. Mas, na segunda eu uso are e na primeira eu uso is. E as duas estão corretas. Você pode usar is com government ou pode usar are, que seria o plural, com government. Mas, caso você faça isso, você não deve mudar do singular para o plural. Então, por exemplo, esse é um exemplo incorreto. Incorrect. The government is doing a good job. They are responding to the situation effectively. Incorrect. Você começou com is e depois virou are. Incorrect. O governo está fazendo um bom trabalho. Eles estão respondendo a situação de forma eficaz. Seria a tradução em português. Outro exemplo errado. Então, o governo está fazendo um bom trabalho. Ele está respondendo a situação de forma eficaz. No português a tradução não tem essa diferença, mas no inglês você não pode começar usando are com government na primeira frase e logo em seguida passar para isso. Então, ficou no plural na primeira frase e continua no plural nas frases seguintes. Então, por exemplo, essas frases seriam reescritas da seguinte forma. The government is doing a good job. It is responding to the situation effectively. E a segunda frase ficaria assim. The government are doing a good job. They are responding to the situation effectively. Só que existem alguns substantivos coletivos que não podem ser usados como singular ou com o verbo plural. Os mais notáveis são police and people. Os dois devem ser sempre usados com o verbo no plural. Por exemplo, by and large, the police do a good job. Em geral, a polícia faz... No português a gente usa no singular, né? Mas no inglês é no plural. Do. A polícia faz um bom trabalho. People are beginning to ask questions. As pessoas estão começando a fazer perguntas. Então, nesse caso, people você vai usar no plural. Plural. Ok? Thanks for watching! Então, essa foi a nossa dica de gramática do dia. Se você gostou do nosso vídeo de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal. Para quem quiser aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço e see you next class! Bye!